Meu Deus, olha a diferença! Eu amo Mary Kate! Nem dá pra mostrar os dois direitos porque... Whatever... Bom, gente... Antes de mais nada, desculpa pelo barulho estranho, mas aqui eu estou com várias coisas ligadas ao mesmo tempo que não deu pra desligar na hora de gravar esse vídeo. Eu não sou profissional. Júlio tá aí... Eu sou geminiana... Que é o desenho. E como estamos todos aqui nesta situação de isolamento social, é claro que a internet foi uma benção. Não só na questão de comunicação entre você e seus familiares e amigos, mas também em questão de compras online. Apesar de que o aplicativo pra fazer conteúdo de supermercada não funciona com nenhuma supermercada de Belém, isso é uma besteira. Eu faria qualquer coisa pra ser completamente rica e comore e resolver todas as coisas de dentro de casa. Mas enfim, somos seres sociais de qualquer maneira e, eventualmente, quando tudo isso acabar, nós vamos socializar novamente. Bom, e já que meu aniversário está chegando e eu estou isolada com a minha família, meus pais e meu irmão, pretas mesmo. Mentira, gente. E graças a isso, grande parte das coisas que a gente precisa comprar, que é de comércio comum e não primeira necessidade, ou seja, baterias para aparelhos, aviamentos, tecidos, entre outros nicknacks, incluindo meus itens de papelaria que eu sempre gosto de comprar, tudo online. Nós temos utilizado o site de compras de livre mercado e foi lá que meus pais compraram meus presentes de aniversário. Bom, meu pai comprou um presente que ainda não chegou, mas já deve estar chegando, que é uma câmera Kupix, antiga até, mais ou menos antiga, já tem uns poucos anos aí. Bota uns 8 a 10 anos, que é igual a dele, só que a dele era... Laranja. Só que a dele é laranja, a minha é lilás e a minha mãe alimentando meu vício de Barbie e Ken, né? Porque tem um Ken específico que eu quero, acho que desde que eu era criança, que é justamente o Ken de 1987, 88, que tinha o cabelinho partido do lado, assim, parecia um pouco com o Sérgio Chaplin. Aliás, eu e meu irmão, a gente chamava pra ele de Sérgio Chaplin e que era pra ele fazer parzinho com a minha primeira Barbie, que era a Barbie ciclista da mesma época. Acho que a Barbie ciclista tem uns dois anos de diferença só. Um pouquinho mais velha aqui. Idade não é nada, quando o amor é tudo. E aí eu queria ele pra fazer parzinho com a minha Barbie e, finalmente, esse desejo se realizou. porque... ele chegou. E aí eu resolvi fazer o Deboxing logo hoje. Hoje é 1º de Junho, quando eu estava gravando esse vídeo. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, porque tem dois vídeos pra irem ao ar na frente dele. Mas hoje é 1º de Junho, vamos fazer esse Deboxing. Apesar do meu aniversário ser só dia 17, mas já chegou presente, já vou abrir, tudo bem, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que dar a qualificação do vendedor lá no site, né? Então eu vou fazer esse Deboxing aqui agora com vocês. Mas antes, eu vou usar a foto do anúncio para procurar de que ano exatamente é este boneco. Vamos lá! Então, eu sempre uso esse site aqui. É o Barbie Collectors Guide. Ele é um meio site, meio fórum, porque ele tá em... naquele... PPC, PPPB Code, né? Que é formato de fórum. E aí fica mais fácil de acessar, né? E aí você tem aqui por décadas, né? 70... Passei aqui, ó. 60, 70, 80. Vamos procurar no 80, eu vou começar com 86. Quem sabe tenha no de 86, né? Eu vou chutar o 86 porque a cara dele é meio de 86. Tem até da Estrela catalogado, então... Tem grandes chances da gente encontrar aqui ele, porque não é só as Barbies Internacionais que eles catalogam da Estrela também. Apesar do site ser internacional. Eu, sinceramente, espero que seja de 86 porque... Senão eu vou passar mais tempo procurando, porque eu tenho que procurar ano por ano. Tá, só é uma página, né? Então, de 86 ele já não é. Vamos ver se ele é de 85. Parece um pouco esse aqui, mas ele não é da Estrela, então vou usar como comparativo só. Pior se não tiver aqui no catálogo. Aí vai ser uma bostinha pra procurar. Kenny... Gente, cadê esse rapaz? Mas... Bom... Todas as de 85? 85, né? Estão numa... Olha, o terno dele é levemente azul, como é o terno desse aqui. Mas ele tá sem gravata e sem... Ai, será? Não, mas tá diferente o rosto um pouco. Ai, eu não sei. Eu tô achando o rosto dele tão diferente. Vamos botar a foto dele de rosto. Será, gente? Não, tá diferente. Não é o mesmo. Não é ele mesmo. Vamos procurar em 84, então. Fech. Então vamos lá. 84, 84... Esse Ken já tá mais parecido com os anos 70. Ai, meu Deus. Eu tô sentindo que eu tô me distanciando de achar o Ken certo. Day to night... Gente... E se não tiver aqui? Aí ferrou, né? Porque eu só vou saber quando eu abrir a caixa. Vou ter que olhar... E nem sempre, né? Porque nem sempre o molde vem com o ano certo. Vamos tentar 83, então. 83... Olha, tá mais parecido o rostinho desse aqui. Então vamos ver se a gente acha. Será que é 83? A Dream Date, pai, eu acho tão bonitinha o vestido dela. Bom, tem um scan praia aqui. A cara não tá muito igual, mas vamos lá. Olha a minha pá biciclista! Essa era a minha, minha mesmo. 83... E chegamos ao final e não tem nenhuma. Ai, meu Deus. 82 ele já não é. Porque se ele é da estrela e a estrela trouxe a barbinha 82 pra cá... No Brasil? Então se não tiver ele em 82, ele deve ser... Ele não pode ser 88 também, porque 88 já é muito diferente. É esse rosto dele, mas não é essa roupa. E aí? Resolvendo o mistério. Ou melhor, não resolvendo o mistério. Então vamos lá. Se eu comecei a procurar em 87 e não tinha em nenhum dos anos anteriores. Então vamos começar a procurar em 88. Eu espero que ele não seja anos 90 pra me dar um tapa na cara. Porque eu tenho certeza que ele é o tempo. Nossa, eu queria essa Niki. Ai, vida de colecionador. Eu acho que encontramos o nosso rapaz, hein? Eu acho que encontramos o nosso rapaz. Que apesar de ter assim a gravatinha e sem o cinto... É ele mesmo! É ele mesmo! Olha só! Encontramos o nosso amigo Ken Glamour! Então ele é de 1988! Uiiiiiii! Bom, agora que encontramos o bendito bonitinho, vamos à abertura da caixa. Eu estou aqui com o meu estilete, que eu comprei há pouco tempo, mas eu já estou começando a estragar, porque eu já botei cola na ponta do desgraçado. Ok, isso vai demorar um pouco. Música para abertura de caixa. Peraí, esse cara não estava no filme Um Príncipe em Nova York? Bom, busca bem antiga, né? Para combinar com um boneco antigo. Uuuuuuuuuuu Meu Deus, ele é lindo! Olha, veio no plástico! Gente, esse vendedor foi demais, olha! Boneco veio muito bem embaladinho! devagar, só para cortar, eu devia cortar com tesoura, porque esse negócio de estilete perto do bonitinho não é muito bom, ah meu Deus, além do plástico bolho ainda tem um plastiquinho dele que é ótimo porque eu vou poder guardar ele no plastiquinho quando ele ficar na caixa, ah meu Deus, eu estou um pouco emocionada, porque é um sonho de infância né, então, ah meu Deus, estou agrimando de droga, gente ele veio todo completo, só faltando mesmo a gravatinha e eu sinto mais nada que eu não posso fazer, inclusive a gravatinha é um troço que eu faço em dois segundos, meu Deus, o sapatinho, o sapatinho de borracha nossa, tem cheiro de coisa, antigamente não vai precisar de um banho, a tentação agora é de tirar a roupinha dele para ver se está tudo ok precisa lavar a roupinha mesmo, né, aliás, dica, para lavar a roupinha de quem, você não taca no sabão e esfrega não, você põe um sabonete de molho com água num botinho, deixa lá mergulhadinho um pouquinho, tipo uma meia horinha, tira, enxágua com a mesma delicadeza sob água corrente, vai dar muito forte e aí põe para secar num lugar plano, assim, tá, com muita secar pendurado para não pegar marca desse empregador, gente, a estrela, olha uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, a estrela era muito caprichosa com esses bonecos, cara, botãozinho na roupa, as costuras muito delicadinhas, cara, ele tá ótimo, ó, flexão da perna ok, pezinhos sem nenhuma marca de mordida de criança, o que é maravilhoso, só mesmo aquela marca embaixo do plastiquinho dele, que é normal isso, articulações da virilha ok, da cintura ok, braços ok, tanto circular quanto para abrir e fechar e cabeça ok, o esforço uma leve rachadura, quase nada, bem aqui na frente, mas nada que eu não possa ter cuidado para não quebrar esse quebrado, nada que eu não possa consertar pela corra desse e é isso, ha, hello, bem, as boas-vindas ao novo cidadão de Greenland, foco, 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 cadê o foco, meu Deus, eu quero que chegue a minha câmera logo, porque ela vai dar um foco melhor, mas enfim, foi para vocês, agora eu vou dar um banhinho nele, como eu sempre lavo todas as minhas bonecas toda vez que chegam, vou lavar a roupinha dele, depois que estiver tudo seco, eu vou botar tudo bonitinho montado de novo, nossa, está estourando essa porra aqui e é isso, o sonho de um pode ser realizado, feliz aniversário da Lula e aí Música